Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Elica. Hoje eu vim fazer a aberturinha de caixa da Avon, né? Campanha 13. Agora eu lembrei, viu gente? Ó, caixinha pequena. Dá alguns recadinhos aqui, gente. Eu tô pensando só em vídeo mesmo da Avon, né? Se não tiver vídeo, né, porque não tem pedido, porque a Natura acho que vai chegar só um pedido meu do espaço de tal, né? Que uma minha consultora pediu pra mim, pediu um produto lá pra ela e eu peguei uns dois produtos da minha cliente, né? Que eu fiz só uma venda e ela fez uma venda. Então eu passei e pedi caixa de sabonete também, que as minhas da Natura tá acabando. Eu acho que vai ser só esse pedido espaço de tal que eu vou passar da Natura e a Natura eu acho que eu vou dar um tempo. E se tiver vídeo, vai ser mais da Avon. Boticário também, deu uma parada também agora no Boticário, né? Porque tá muito caro esse trem, gente. Nossa! Eu fiz uma venda de um... Fiz uma venda não, a pessoa tava querendo um Malbec do Boticário. Eu olhei no meu aplicativo, tem disponível. Não tem aqui na minha central, então... Provavelmente, né? Que eu falei com ela que eu ia ver se tem uma amiga se tinha, né? Mas eu acho que a minha amiga não tem também. Então, vou perder a venda. Aí o que ela vai fazer vai na loja do Boticário, né? Porque aqui na minha cidade tem. É, não é fácil, né, gente? Então, se tiver mais vídeo no canal, vai ser mais da Avon, tá? Que eu tô vendo que os meus vídeos da Avon estão tendo mais visualizações do que da Natura, do que do Boticário, né? E fiquei devendo um vídeo aqui. Se for ter mais pra frente, vai ser um vídeo do tour da minha lojinha. É, eu vou dar uma arrumada aqui, dar uma organizada. Tô precisando de mudar algumas coisas aqui. Então, esse vídeo do tour vai demorar. Então, se tiver, deve que vai ser a abertura do Spanstal, né? E deve ser da Avon, porque campanha 14 eu vendi. Também, graças a Deus. Aí vai ter o vídeo também. Se tiver, vai ter mais vídeo da Avon, tá, gente? E no meu outro canal, né? Eu vou liberar lá um vídeo de artesanato. Porque aqui nesse canal eu não vou colocar artesanato mais, tá? No meu outro, que eu vou colocar artesanato lá. Eu aprendi a fazer uma florzinha mais bonitinha. Uma florzinha de tecido. Então, depois eu vou soltar o vídeo lá. Porque eu tô pensando em fazer um pezinho de porta, com umas latinhas que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer um pezinho de porta e vou colocar o vídeo lá. Tá? Não vou colocar mais artesanato aqui, não. Tá bom? Lá vai ser vlogs, né? De algumas coisas que eu tô fazendo. Artesanato. Tá bom? E aqui vai ser só cosméticos. Tá bom, gente? Apesar que o custo é tão caro, eu tô evitando de ficar passando pedido. Então, eu tô vendendo mais do que eu tenho na minha ponte de entrega. E agora eu tô tendo alguns pedidos da Avon, né? Então, deve que vai ter mais vídeos da Avon. Tá bom? Então, bora lá. Sem conversa, né, gente? Eu já abri. Porque eu peguei um brilho. Porque eu pedi que esses brilhos, né? Ideal. Pra minha filha, que ela tá com a boquinha trincada. Aí eu peguei um brilhozinho pra ela aqui. Então, bora lá, gente? Gente, então tem pedido... No último dia da campanha da Avon, eu fiz vendendo. Foi no último dia. Então, é porque eu não ia nem passar pedido. Porque eu não tinha vendido nada, então eu não ia passar pedido. Aí apareceu essa venda. Aí eu completei. Porque eu tava precisando, ó, de caixa de sabonete da Avon. Essa aqui é a... Irresistível, poderosa, sedutor e ousada. É... Meus clientes tão querendo... Algumas tão querendo mais da Avon. Porque tá mais em conta do que a da Natura. Da Natura, né? Tá caro. Então, da Avon, eu comprei com um preço bom. Dá pra me vender com um preço bom pra elas. Então, é... Comprei cinco. Ó. Duas... Três... Quatro... Cinco. Então, essas da minha ponta em treca, né? Depois eu vou postar falando que tem. O que mais, gente? Luvas de silicone. Essas daqui eu perdi até venda. Não tinha. Eu tinha só uma aqui. Mas eu tinha vendido muito tempo. Agora, com esse friozinho, né? Aí... Tive procuro. Não tinha. Minha amiga consultor também não tinha. Aí... Perdi a venda. Né? Muito triste. Então, gente. O que que eu tive venda? Desse primer. Ele é muito bom pra pele agrosa. Tem uma cliente minha que gosta dele. Aí foi outra cliente que pediu. É... Tive venda dessa base. Aquela... Mate Real do Collor Stein. Essa aqui é a 520. Essa aqui tá vendida. E... Eu peguei essa aqui 220. Vai ficar na ponta em treca. E tive venda dessa aqui 452. Que é da mesma cliente que comprou o Prime e a base. Então... A minha cliente comprou esses. Né? E... Aproveitei que tava na promoção esse Spaw. Então, eu pedi mais dois. Que é... 212 e o... 132. Então... Aproveitei que ele tava com 9,99, né? Na revista, né? Então, aproveitei e pedi. E aqui, gente... Aqui é os brilhinhos que eu falei pra vocês. Eu tinha pegado quatro, né? Dois de tutti-frutti. E dois de morango, né? Só que o de morango eu peguei pra minha filha. Morango. Peguei pra Mariana. Que ela tá com o boquinho trincado. Apesar que criança adora, né? Porque ela falou... Mãe, que cheiro gostoso. Adorou. Aí, pra ela passar, né? Então, gente... Tá aqui a nossa revista. Essa, nossa, né? Essa aqui é a Avon Casa Estilo. Muito linda a capa. A Avon arrasa, né? Nas capas, né? Olha essa. Que linda. Eu achei linda essa capa. Muito linda, gente. Então, gente. Foi só esse. Os meus pedidos. Na campanha 14. Eu já estou na 14, né? Então, ela vai até o dia 31 de maio. Eu acho. Então, ela... Eu fiz umas vendinhas. Graças a Deus. Então, vai ter vídeo, né? Próximo vídeo da Avon, né? Vai ser na campanha 14. E da Natura. Eu vou ver se eu vou fazer o vídeo mesmo, tá? É... Pra colocar aqui pra vocês. E depois, quem quiser se inscrever lá no meu novo canal, né? Pode ir lá pra assistir o novo vídeo, né? Do... O pezinho de porta que eu quero fazer. Das florzinhas. Vou ensinar a fazer as florzinhas de tecido. Muito fácil. E muito bom de fazer, gente. É uma terapia. Esses dias que eu não... Que eu não tô trabalhando, assim. Que eu não tô fazendo nada. Esses dias de frio. Eu tava fazendo ela florzinha. Uma gracinha, gente. Pois eu vou... Aí lá no meu outro canal. Vou mostrar pra vocês. Tá bom? Só que o vídeo vai demorar um pouquinho, tá, gente? Pra... Pra sair. Tá bom? É... Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Se inscreve aqui no canal. Bem-vindos aos novos inscritos. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.